A bola da vez é Romulo Otero. Você conhece Romulo Otero? O que você acha de Romulo Otero no São Paulo? Posso entrar na casa de vocês? Sendo assim, muito obrigado. Primeiramente, um bom dia, uma ótima quarta-feira a todos vocês aí, que Deus os abençoe. E eu trago essa notícia aí, essa é uma notícia que é do www.saopaulo.net e ela também está no site www.informaçõesmercadodabola.net O São Paulo está em uma espécie de um namoro com o Romulo Otero. O São Paulo estuda fazer uma proposta a Romulo Otero, esse jogador interessa o São Paulo desde o ano passado. O São Paulo entende que um meio campista como ele é um meio campista pontual para o time, um jogador que tem uma bola parada muito boa. E o São Paulo não entende que ninguém no elenco tem uma bola parada tão boa quanto a de Romulo Otero. E o São Paulo estuda uma proposta a Romulo Otero e espera ver se o Jorge Sampaoli vai acabá-lo colocando na barca de dispensa. E o São Paulo vai investir em Romulo Otero. Essa é a informação que temos e que está lá já no www.saopaulo.net Caso você queira dar uma conferida nessa notícia aí. O Atlético Paranaense prioriza a venda do Otero, mas não é descartada uma negociação na qual o São Paulo traga ele com um passe fixado de compra. Essa é uma das possíveis negociações do São Paulo para a volta depois da pandemia. E vamos aos salves do dia. Primeiro salve vai para Alexandre Bispos e todos os São Paulinos do ABC. Vai um salve especial também para o grupo de WhatsApp do Creators. O grupo de WhatsApp dos analistas do São Paulo também. Tércio Marques, cara. Ele falou que eu sempre esqueço salve para ele aí. Já está pago a dívida então, hein. E aqueles que deixar aqui eu esquecer também, já me desculpem, mas já deixa o nome aqui que o seu salve está garantido. Cléber Luiz Souza de Ubatuba, Litoral Norte. José Inágio da Silva de Oliveira de Paulo Afonso na Bahia. Rodrigo Custódio, Zona Leste. Zona Leste de São Paulo é em peso com a gente. Lucas Vieira de Cabreúva. Ronaldo Luciano de Barra Mendes na Bahia. Roberto Bueno de Guarulhos. Cristiano Oliveira de Lins. Idelber Oliveira de Capelinha, Minas Gerais. Dê de Mar Filho. É Dê de Mar e o filho Rayan Barbosa de Manaus, Amazonas. Amazonas também. A gente tem um alcance Amazonas. Olha que legal, cara. Adilson do Sítio Quilombo da cidade de Pernambuco. Gui de Diadema. A página de Zapo do Tricolores Soberano de Hortolândia também. Um grande abraço. Inágio Oliveira de Paulo Afonso na Bahia de novo. Milton Nunes de Gianópolis, Paraná. Irene de Couverlândia no Maranhão. Rony Ribeiro e sua esposa Josi Cruzeiro São Paulo. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Quem fala é Antônio Gomes para o Papo de São Paulino. É nóis. Tamo junto. Ah, um abraço para minha filha Camila Vitória. E para minha esposa Michele. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto.